adoração ao deus nome, tá feito, praise guys, praise, praise, não, não vai ter baby rage, nunca vem elemental, o bob vai dar 3 zé gotinha aqui pra gente, 3 zé gotinha, observe, um tá bom já, bob, te amo, lindão você, eu tô sentindo triplo zé gotinha no próximo row, não sei porquê, eu só tô sentindo triplo zé gotinha, só tô sentindo triplo zé gotinha agora, saca só, calma, calma, no próximo vai vir quad zé gotinha, vocês já viram quad zé gotinha na loja? velho, nós perdemos de todo mundo nesse early game, nice que ele fez isso, curti essa, essa parada aqui, é o worth, nós vamos vender o pau, ou nós vamos vender e comprar esses dois aqui? é muito close, eu tô querendo vender o pau, porque isso aqui é lixo ele bem que podia fazer a mesma coisa, né, no próximo turno a gente vai achar 2-4-1, 2-4-1 elemental com indie fury e divine shield cês querem ver? ah não, velho, ah não, velho, bob, porquê que você trata uns assim? porquê que você trata os seus clientes? ok, 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 todo mundo relaxa tá meio late, mas já é alguma coisa, já na verdade não é muita coisa, né nossa, nós vamos pegar o meu casas, ele vai enterrar a gente tá foda hoje, hoje eu tô com azar hoje eu tô com bastante azar, na verdade esse hit foi bom, pelo menos, foi bem bom esse hit economiza 3 de vida oh, isso daqui foi nóis a gente upa de graça, então eu pego o bonkers ou eu rolo? o bonkers é bom, né ok, ok, ok ok, não vamos apanhar muito esse turno que tá tudo bem bom hit bom hit bom que a gente vai farmar a blood gen aqui também super bom que a gente vai farmar a blood gen aqui também ok ó gostu de ver as as o as to Outra bad hit, mata aquele Argus ali, mata aquele Argus, só isso que a gente precisa matar, foi tão ruim quanto podia ter sido. Será que a gente pode upar aqui? Acho que a gente não pode upar, né? Estou muito fraco, a gente precisa de uma trinca. Uma trinca, Bob, pelo amor de Deus. Ah, eu vou fazer agora, eu acho. É, porque fazendo isso a gente dá muito buff pra galera. Beleza, guys. Tá na mão do Deus. Tá na mão do cozinheiro, tá na mão do cooker. Preyge, preyge, todo mundo no chat preyge. Todo mundo no chat preyge. Um momento de preyge. Por favor. Ele tem 6% de lethal, mas eu escolho ver que a gente tem... Eu escolho ver que a gente tem 3.7 de empate. E tá acontecendo. Tá acontecendo. Não aconteceu mais. Quase aconteceu. Foi close, foi close. Foi close. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos. Eu não vou nem upar aqui. Só vou upar quando for de graça. Bob, pelo amor de Deus, me dá uns Elementals. Bob, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Bob. Um Elemental bom. Por favor, Bob. Pelo amor de Deus. Me faz esse favor. Não, Bob. Não, Bob. Não, Bob. Ah, não, Bob. Eu te odeio, velho. Ah, não, Bob. Nossa, velho. Só resta rezar. Mas nós estamos fracos, eu acho. Nossa. Nós não estamos fracos. Puta que pariu. Que hit horrível. Calma. Já deu, já. Já deu. Meu Deus do céu. Você tá me dizendo que existe uma chance. Você tá me dizendo que nós vamos explodir agora. Você tá me dizendo que nós vamos explodir agora. Cês tão falando que nós vamos explodir agora. Cês tão falando que nós vamos explodir agora. Amém. 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 Vocês estão me dizendo Que existe uma chance Vocês estão me dizendo Que a gente explodiu agora Guys, pro turno 9 A gente tá imenso, né Ele disse a frase Para de zicar, tá Vou parar de zicar Ok Como previsto, a gente tava imenso Sabe o que seria legal? Se a gente matasse ele Nós vamos pegar o morto ainda Yep Fica tranquilo, guys Fica tranquilo Fiquem tranquilos Bob 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 Velho, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Ok Vai aparecer 30 Taverna e Tempest Na Taverna Observem E um nome Não é possível, Bob FML, né FML, né Fuck my life Esses rolls aqui Que merda de rolls, velho Sei lá o que vai ser disso Eu vou tentar alguma coisa aqui A gente já não tá tão forte pro turno 12 assim Pro turno 11 O nome dourado e um sonho Vocês acham que dá? Eu acho que dá Eu escolho acreditar Que vai ser 100% de vitória O Bob escolheu Que vai ser Uma luta difícil Super bad hit Good hit Bad hit Good hit Good hit Acho que a gente vai perder aqui Não, nós ganhamos Sabe quem ganhou? Sabe quem sobreviveu no board? Sabe quem foi o sobrevivente? Nós vamos pegar o... Nós vamos pegar o... Droga, ele ganhou o buff Ah não, ele já tava grande Nossa senhora Eu não vou pegar nada disso A gente precisa de elemental só Nosso problema não é escalar mais Bob, assim que você quiser me mostrar um elemental dos 6 Eu aceito Nossa, que azar, velho Tipo, parece que não é azar Mas é muito azar Era pra gente crescer demais Esses turnos aqui Nada a ver Eu escolho acreditar nesses 2% Velho Eu acho que aconteceu esses 2% Eu acho que aconteceu esses 2% Se bater na direita aconteceu Aconteceu 7% Nós vamos pegar o morto agora Meu Deus do céu Para, Bob Para Pelo amor de Deus, Bob Me dá Elementals Bob, pelo amor de Deus Me ouve, Bob Pelo amor de Deus Me ouve Elementals Bob, pelo amor de Deus Bob Bob Não, velho Não Não, velho Eu tô Eu tô mal, velho Eu tô mal Eu tô mal Eu tô mal De verdade Isso não existe Não é possível, velho Isso não existe Isso não existe, velho Eu tô no Eu tô rolando no 6 Apareceu o Mountain Rock Aqui, velho Como que aparece o Mountain Rock No 10 Road 10 6, velho 10 10 10 10 11 12 12 13 13 14 16 16 16 16 17 18 18 18 17 20 20 21 23 22 23 24 O que é isso? 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 O que é isso?